Música Meu amor foi embora Me deixou sem dólar Só dor do ar Tudo que tenho agora É o dar que tu bolou no ar Lola Pega na minha roupa e passa Lola Pega na minha roupa e passa Meu amor foi pra Buenos Aires Los Aires não são buenos sentidos Comprei o paraquedas É mole Empinei tipo pipa do juguete Juro que eu queria ir Ai Juro que eu queria ir Ai Ai Ai, 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 ai Eis uma beleza em paz Que ofusca nosso par de anos Vemos unica os jurados Com aquele nossos velhos Os humanos Lola Pega na minha roupa e passa 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 Pega na minha roupa e passa